Salve, salve galerinha, Fernando Camargo passando aqui para explicar um pouquinho desse bichinho para vocês, ó, esse é o Dino, Patinho Dino, só para passar para vocês, ó, ele é uma pelúcia leve, galerinha, pelúcia leve, bem levezinha, pequena, não é grande, não vai ser difícil de tirar na máquina, o que vai mais poder acontecer é ele, quando a garra pegar de um lado, ele escapar do outro, porque ele é pequenininho, pode escapar, né, é o normal, não encaixar bem, mas no mais aí não tem como não tirar, tá, eu vou colocar aqui, ele é do tamanho do javali, ó, do tamanho do javali, a única diferença é que o javali é bem mais pesado que ele, ele é muito levezinho, aqui, ó, é só enchimento, é só aqui que tá a caixinha dele, ó, do tamanho do javali, vamos medir ele aqui, para vocês verem que é bem pequeno, 23 centímetros, deixa eu ver se aparece, olha lá, 23 centímetros, bem pequenininho, tamanho da pelúcia média, tamanho da pelúcia aqui da nova coleção de signos, ó, vocês vão ver aí no canal, e sagas, esse que é de gêmeos, mesmo tamanho, ó, bem de leves, ó, de signo ainda um pouquinho menor, ó, pouquinho menor ainda, então ela é bem facinho, galerinha, bem facinho de pegar, não tem choro, eu não sei quantos vai vir desses, até agora nós temos esses quatro aqui, esse que é repetido, então esses quatro, ó, tem a coelhinha, ó, coelhinha, o pato dino, esse aqui é um ursinho, mas não sei que bicho que tá aqui em cima dele aqui, o roxo, muito top, e o patinho pintinho, que é um pintinho aqui em cima e o patinho, são esses quatro aqui, então, da coleção, todos eles fazem a mesma coisa, aqui, ó, três pilhas, eu digo de controle, né, que é as fininhas, três pilhas, liga, desliga, repete o que fala e anda, como se fosse o bolota, ou aqui, tem que ser ligeiro aqui, as músicas precisam andar direitos autorais, e assim, eu não sei se não dá, ontem bloqueou um vídeo meu por causa disso, vamos ver aqui agora, ó, mas é isso aí, galerinha, cala a boca, deixa eu desligar ele aqui, ah, deixa que fique falando, tá aí a coleção, ó, boa sorte pra vocês, nas sagas de vocês, a hora que chegar aí, logo, logo tem o vídeo aí no canal dos, dos outros bichinhos aí, aos poucos, a gente vai mostrando as novas coleções, tipo, coleções novas, ó, signos, ó, metido, agora partiu o vídeo, agora partiu o vídeo, valeu, galerinha, valeu, 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 tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.